Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro aqui nos Estados Unidos, Califórnia, faz 18 anos. E neste canal a gente está sempre falando de curiosidades sobre os Estados Unidos, dicas de aulas de inglês básica e muito mais. Você não é inscrito? Inscreva-se! Gostou do vídeo? Já deixe seu like. E tem muitos vídeos aqui para você assistir. Não perca tempo! Agora nós estamos em um bloco superlegal, onde estamos falando de pessoas famosas, filmes conhecidos que foram daqui da Califórnia, tanto São Francisco como Hollywood. Pessoas famosas que nasceram aqui, bandas que nasceram aqui. Então, não fique de fora, venha assistir. Hoje nós vamos ter um convidado superespecial que está aqui dentro do meu coração e sei que vocês gostam muito. Quem já está aqui no canal já conhece, que é o Lucas Guil. My nephew. Pois bem, o Lucas hoje vai falar sobre uma pessoa que eu simplesmente love. I love him. E é um ator. Ele nasceu aqui na área de São Francisco. E vocês todos com certeza conhecem. O Lucas vai falar sobre ele, mas eu vou ficar quietinha. Não vou contar o que é. Fique aqui que você vai saber. See you next video. Hello guys, how are you? Olá, como você está? My name is Lucas Guil. And I am Wanda's nephew. Já participei aqui do canal English Class with my family com outros vídeos falando sobre movies. And today, guess what? We're gonna talk about movies. Not exactly about movies, but actually about actors and actresses. Isso aí. Vamos dar continuidade aqui agora então. Nesse quadro sobre atores e atrizes. E hoje eu vou falar sobre Tom Hanks. So guys, Tom Hanks was born in 1956 in Concord, California. His father was a chef, his father was a chef, and his mother was a nurse. They got divorced in 1960, four years after Tom Hanks was born. And Tom Hanks has two brothers. He's married with Rita Wilson, another actress, since 1988. And he has four kids. Two of them with Rita. Also, when Tom Hanks was 24 years old, he was hired to take part in a series, in a TV series, ABC Channel, in Bossom Buddies. His first act, but actually, his first success was in this movie called Splash, in 1984. Also, Tom Hanks is a really famous actor, right? He took part in some blockbusters. Isso mesmo, blockbusters são aqueles filmes que fazem muito sucesso no cinema. E são eles, Forrest Gump, Apollo 13, Catch Me If You Can. Se você já assistiu algum vídeo antes que eu participei, falei sobre esse filme, Catch Me If You Can, né? Que é o Prenda-me se for capaz, filme sensacional. Então, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre esse filme, assista. Vale a pena. Também ele fez Cast Away, um filme sensacional. Em português, ele chama de Náufrago. The Terminal. And, pra aqueles que não sabem, uma curiosidade que vai. Tom Hanks também fez a voz, no filme original de Toy Story, ele fez a voz de Woody. É aqui, o personagem principal do Toy Story. E, além desse filme, ele também fez um outro filme que fez muito sucesso, que foi o Saving Private Ryan. Que, em português, é O Resgate do Soldado Ryan. Pra além desses fatos, eu também quero trazer aqui algumas curiosidades interessantes de Tom Hanks. Então, Tom Hanks, uma questão muito nítida do Tom Hanks é que ele deixa muito claro as suas posições políticas. Como, por exemplo, ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele também é a favor das causas ambientais. E aí, como consequência, então, combustíveis alternativos. Ele também já chegou a apoiar candidaturas de alguns políticos. Todos eles do Partido dos Democratas. Como Barack Obama, Hillary Clinton. E também do Joe Biden, agora em 2020. E, bom, esse é um pouco da vida de Tom Hanks. Claro que ele tem uma história muito rica, muito interessante. Quem quiser saber mais, pode pesquisar. Mas, Tom Hanks fica aqui, então, o nosso vídeo falando sobre esse ator brilhante de Hollywood. Alright, guys? Pra aqueles que ainda não se inscreveram, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Deixa aquele likezinho. E também, ative o sininho. Alright, guys? So, bye-bye. See you.